É isso aí, meu povo! Mais um vídeozão começando aqui pra vocês, galera. E agora, hora de ir embora! Estamos indo pra nossa casa e só voltamos aqui só semana que vem, galera. Vamos pegar uns diazinhos aí em casa. Tô aqui com a cola do vídeo de hoje pra vocês. E vamos nessa! Manda um e aí, meu povo, pra nós! E aí, meu povo! Agora faz a dancinha que você tava fazendo aí. Muito boa noite a todos vocês! Começa mais um vídeo do Elite Zer aqui nesse canal. Em plena sexta-feira, estamos indo embora! Minha galerinha! Estamos saindo agora da empresa e só retornamos na quinta-feira! É isso mesmo, meu povo! Vamos chegar uns diazinhos em casa para aproveitarmos esse final de ano bem tranquilo com a família e descansar um pouquinho, não é verdade? Por tudo que passamos esse ano, por tudo que fizemos, por tudo que trabalhamos, por tudo que nos esforçamos. Temos agora o nosso merecido tempo com a família para aproveitar o momento das festas, que é o momento onde a família se reúne, se abraça, se reencontra. Ficamos todos juntos naquele espírito de festa, de amizade, e isso é muito legal, né galera? Desde já, eu começo desejando a todos vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo, um próspero ano, que vocês tenham muitas realizações, muitas festas e muita felicidade a todos! Já vou deixando aqui, para todos vocês, as minhas felicitações, certo? Dito isso, se você ainda não é inscrito nesse humilde canalzinho, se inscreva, deixa o seu like maroto se você gostar desse vídeo. Eita, caiu tudo! Deixa o seu vídeo, eu vou ajudar ela, eu vou lá. Nada, o que é isso? Nada. Ajudar a moça ali que caiu os negócios dela. Fazer uma boa ação, né galera? Bom, voltando aqui, nosso assunto, hoje eu queria falar para vocês, sobre um comparativo básico. É, estava preso aí? Ah tá, acontece né? De nada, que é isso? Ainda bem que o céu esperou. É, ele ia passar por cima mesmo. Entre a nossa queridíssima Honda Elite, opa, que isso meu? O cara atravessa assim no meio do caminho? E a Yamaha Neo, né? Queria fazer esse comparativo básico galera, lembrando, eu não tenho conhecimento técnico, não posso afirmar nada aqui para vocês, que moto é melhor, qual moto você deve comprar. Eu posso dizer para vocês, as minhas considerações com a nossa Honda Elite, tá? O que que eu sinto da moto, o que que eu vivi com a moto até hoje, eu posso passar para vocês. Eu não posso dizer para vocês que a Yamaha Neo é boa ou é ruim, tá bom? Então, vamos ficar combinado dessa forma. Eu até iria ver se eu conseguia pegar a Yamaha Neo emprestada, de um colega lá da empresa, que tem uma Yamaha Neo 2018. E aí a gente ia fazer um comparativo aqui, bem legal, ia colocar para vocês os pontos positivos de um, os pontos negativos da outra, etc, etc. Mas, devido aí a época de festividades, não conseguimos, né? Porque a gente vai ficar uma semana aí fora do ambiente de trabalho e não vai ser possível. Imagina eu ficar uma semana com a moto do cara. Opa, deixou entrar, muito obrigado. Vamos entrar aqui também, certo? E vamos entrar ali também, aonde estamos vendo uma seta, certo? E aí, deixa eu passar, deixa eu entrar aí, deixa eu entrar, meu, deixa eu entrar, meu, deixa eu entrar aí, galera, alguém, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, meu, aí, bora. Bom, vamos lá, vamos nessa, vamos falar sobre Ronda Elite versus Yamaha Neo. Então, vamos começar aqui. A nossa Ronda Elite tem 124,9 cilindradas e a Yamaha Neo 125 cilindradas. A nossa Ronda Elite tem 1,05 kgfm de torque e a Yamaha Neo 0,98 de torque. O nosso câmbio CVT e a Yamaha Neo também câmbio CVT. A roda dianteira da nossa Ronda Elite é de 12 polegadas e a roda traseira é de 10 polegadas. A Yamaha Neo, ambas as rodas são de 14 polegadas, galera. Porém, já vou colocar aqui um adentro pra vocês. O que acontece nas rodas da Yamaha Neo? A Yamaha Neo tem rodas de 14 polegadas, porém o seu pneu, ele é muito fino. Palavras do dono da moto. A gente estava falando sobre comparativo lá das rodas e ele falou pra mim que o pneu dela é muito fino. Então, ele não consegue absorver os impactos aí de um solo ruim, né? De uma via ruim, mal pavimentada. Pelo pneu ser muito fino e a roda ser grande, não tem no caso, entendeu? Ele acaba tendo um desconforto maior do que nós aqui com a nossa Ronda Elite com pneuzinho pequeno, uma roda pequena, porém um pneu mais largo. Então, a gente tem aí uma boa aderência ao solo e a gente acaba absorvendo mais as irregularidades. Não que seja 100%, né? Nossa, a Ronda Elite é bem melhor nesse quesito que a Yamaha Neo. Não. Então, nós ganhamos alguns pontinhos aí pelo nosso pneu, tanto o dianteiro quanto o traseiro, ser bem mais largo, certo? Certo. Então, vamos falar sobre o câmbio já foi, roda já foi, vamos falar sobre os freios. As duas tem freio a disco dianteiro e traseiro os freios a tambor, certo? Certo. Feio CBS combinado, as duas tem desse mecanismo. Vamos falar sobre, porta-objetos são de 14 litros, as duas aí tem porta-objetos de 14 litros. Então, não tem nem como brigar. Ganhamos aqui na questão do painel, o nosso painel é digital, 100% digital e o painel da Yamaha Neo é analógico, né? Porém, ele tem a medição do modo de condução. O que a Yamaha Neo faz que a Ronda Elite não faz? Se você estiver andando na maciota, economizando combustível, a Yamaha Neo acende uma luzinha verde, te dizendo que você está conduzindo em modo econômico. Isso aí pode ser útil para algumas pessoas, hein? Quem aí roda um trecho de rodovia, um trecho urbano aí e está afim de economizar o combustível, isso aí vai ser uma roda para você, certo? Mas ela só mostra, tá? Não significa que ela consome menos que a Ronda Elite, beleza? Então, nós temos aqui informações também como, vamos lá, porta-objetos, painel digital, farol. Os dois faróis são em LED, porém, a Ronda Elite, ela tem um farol com desenho totalmente diferente aí. Essa parte toda aqui da dianteira, do Y, da carenagem, ela se consiste em farol ali, né? Então, quando você acende ali o farol alto, você vê que o farol, o facho de LED preenche todo o farol. Deixando uma coisa bem diferenciada aí no segmento das scooters. Uma ampla visão, um visual agressivo. E aí a Marranel, ela tem ali aquele farol dianteiro, que é um farolzinho pequeno, né? Ocupa só uma parte ali da frente, conforme vocês analisam aí na foto. E a Ronda Elite tem um bom campo de visão no farol, certo? Porém, as duas tem farol em LED, tá, gente? Vamos lá. Tanque de combustível, ganhamos novamente. Temos aqui 6,4 litros de capacidade e a Nel 4,2 litros. Galera, vou te falar. Eu não compraria a Ronda, a Yamaha Nel, já por essa questão aqui, tá? Eu não compraria a Yamaha Nel pela questão de capacidade aí no tanque. Se a minha, que tem 6,4 litros, sendo aí 4 litros de tanque e 2,4 litros de reserva, eu sofro pra caramba, porque eu rodo 80 km por dia e a Ronda Elite faz 40 com 1 litro. Então, pensa comigo. Eu vou trabalhar 40, gastei 1 litro, certo? Eu volto mais 40, gastei 2 litros por dia. Se a minha moto tem 4 litros de capacidade no tanque e 2 na reserva, então, eu rodo uma semana toda com a moto. Então, se eu fui e voltei 1 litro, no outro dia fui e voltei mais 1 litro, no outro dia fui e voltei, mais 1 litro. Ou seja, a minha moto já tá na reserva. Mais 2 litros, né? A minha moto já tá na reserva. Então, eu tenho que, a cada 2 dias, parar no posto pra abastecer. Se com a Ronda Elite eu faço esse percurso e tenho que abastecer, a cada 2 dias, com a amarra-anel, eu tenho que abastecer todo dia. Então, pra mim, já não é vantagem nenhuma, certo? Então, nessa questão aí, a amarra-anel já me perdeu. Eu já não compraria por conta disso, tá? Não tô dizendo que a moto é ruim, tá, galera? Já vou deixando claro aqui que eu não tô dizendo que quem tem amarra aí, eu tô falando mal da moto. Eu tô falando a minha opinião aqui. Beleza? O que mais? Tanque. O que é isso aqui? Peso. Vamos lá. A Ronda Elite, ela tem um peso de 104 quilos. E a amarra-anel, 96 quilos. Então, a Ronda Elite aí, ela já é mais pesadinha que a amarra-anel. Dependendo do seu, de quantos quilos você pesa aí, já influencia também, né? Agora, olha... Olha... Ah, tá certo, né? Falando sobre o peso, agora nós vamos falar sobre o preço. A Ronda Elite, ela veio com uma proposta de mercado de valor entre 8.250 reais. Quanto a Yamaha-anel, 8.290 reais. Ou seja, veio... A Yamaha-anel perdeu aí pra Ronda Elite no questão preço. E veio mais caro. Porém, se você for comprar hoje no mercado de usados, você encontra aí nessas bases de preço. E se você for comprar também no mercado de novos, tá aí também o preço de 1 a 0 quilômetro. Beleza, beleza? Agora, as minhas considerações finais. Galera, o que que eu acho aí de você comprar uma Ronda Elite e você comprar uma Yamaha-anel? Cara, na minha humilde opinião, eu não compraria a Yamaha-anel pela questão da autonomia, da capacidade do tanque, de ser de só 4 litros, pra mim não me atenderia, tá? A Ronda Elite eu comprei já reclamando da capacidade do tanque. Não compraria também pelas rodas, por elas terem um perfil de pneu fininho. E eu rodo num trajeto bem ruim, como vocês sabem. Então, pra mim, eu teria mais desconforto, tá? E eu não compraria também pela questão designer, visual. Não gostei, galera. Sinceramente, eu não gosto do desenho... Eu não gosto do desenho... Da Yamaha-anel. Tá? Não gosto mesmo. Acho que eu fiz uma boa escolha comprando a Ronda Elite pelo designer diferente aí. O design, né? Diferente. As cores. Não veio com tanto detalhe de grafismo. Não é algo exagerado. Veio com um belo farol. Um belo... Uma imitação... De fibra de carbono. Os detalhezinhos que eles colocaram. Né? Então, eu acho que eu fiz uma excelente escolha. Tá? Você aí que tá em dúvida em qual scooter comprar. Cara... Vai na Yamaha. Testa a Yamaha-anel. Vai na Ronda. Testa a Ronda. Anda nas duas. Tá? Hoje tem as opções aí de fazer o test drive. Test ride. Test ride. Né? Você pode fazer. Pra você tirar suas dúvidas. Eu estou emitindo aqui a minha opinião. Certo, meu povo lindo e maravilhoso. O Elite Zero vai ficando por aqui com mais um assunto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Boas festas. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Tudo de bom. Pra você. Pra sua família. Pra quem você ama. Abrace nesse fim de ano. Perdoe. Ame. Desejo tudo de bom àquele que você não conhece. Vida próspera a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu sou Elite Zero. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. O meu valeu. E o meu... Fui.